Que linda rama, ó rama de Oliveira O meu caro é o mais lindo Aqui na roda inteira Lindo, vocês são lindos? Canta aqui na roda inteira Aqui em qualquer lugar Ó rama, ó que linda rama Ó rama de Oliveira Eu gosto muito de ouvir Cantar a quem aprendeu Se houver a quem me ensinara Quem aprendi era eu Bora! Rama, ó Ó rama, ó rama, ó rama de Oliveira O meu caro é o mais lindo É lá que linda rama Aqui na roda inteira Aqui em qualquer lugar Ó rama, ó rama de Oliveira Ó rama de Oliveira Lindo! Invejo de quenteiro Invejo de quenteiro Carros, peregras e montes Só me vejo de quenteiro Há água em todas as fontes Ó rama, ó que linda rama Ó rama da Oliveira O meu caro é o mais lindo O meu caro é o mais lindo Que anda aqui na roda inteira Que anda aqui na roda inteira Aqui em qualquer lugar Ó rama, ó que linda rama Ó rama de Oliveira